A gente vai trazer aqui uma situação que a gente recebeu de uma ouvinte, né, nossa, a Jane. Jane reside na região do Dom Avelar e há 15 dias essa família tá num desespero só. É a gatinha de estimação da família. Sim, sim. Chamada Pitica, né, que ela mandou aqui pra... Pitica. Ela tem feito um apelo aí com os amigos, com o pessoal que conhece a região do Dom Avelar, pra... desde o dia 9 que essa gatinha tá sumida e ela disse que tem certeza que a gatinha está viva. Ela mandou um áudio aqui pra gente e a gente vai colocar com a... Inclusive, eles tão dando uma recompensa de 700 reais pra quem achar essa gatinha. Então, a gente vai... trouxe aqui no Dupla Conexão, pra quem puder ajudar a Jane. Inclusive, assim, tem criança na família que... Tá chorando. Já tá sentindo a falta. Ela gosta muito de animais de estimação, gosta muito... Com vontade da Jane também, né, que deve estar sofrendo muito. É, Jane disse que já até emagreceu, ela perdeu 4 quilos já, porque sente a falta. Porque é uma companheira, né, é uma companheira da família, a mãe da gatinha também, a gente... Ela... ela sempre que tá... que também tá sentindo essa falta. A gente vai ouvir agora o... o apelo de Jane, pra quem puder ajudar a encontrar aí, tem recompensa, né? Gente, eu gostaria de fazer um apelo a toda a população petrolinense. A nossa gata sumiu no último dia 9. Já reviramos toda a redondeza em volta da nossa casa e não a encontramos. É, achamos que alguém possa ter encontrado e está cuidando dela. Gostaríamos de agradecer e pedir que essa família nos devolva a nossa gata. E a gente quer dar uma recompensa de 700 reais. Estamos todos devastados na nossa casa. Claro que estamos. Estamos muito tristes. Eu tenho criança, né, que ama muito a gata, como todos nós aqui. E eu quero dizer que um animal é um filho. Quando a gente tem amor, ele torna-se pra gente um filho. Então, por favor, quem a encontrou, por gentileza, entre em contato no zap de DDD 11961649741. Moramos no Dom Avelar, próximo ao Parque Petrolina, na Transnordestina, sentido contrário do Parque Petrolina. O meu nome é Jane e quem encontrou a nossa gatinha, a gente agradece. E vamos dar uma recompensa de 700 reais. Muito obrigada. Fico no aguardo. É isso, viu, Calberto? Então, a gente apela aí. Se alguém achou a gatinha do pessoal, da família de Jane, ela está dando a recompensa. Ela diz que sente que a gatinha está viva, que está com alguém, alguém achou. Se você achou, escute aí esse apelo. Quem tem criança, né, que sofre bastante. Então, a gente reforça aqui o WhatsApp dela. É 11, o DDD 961649741. Então, vamos lá. Vamos lá. Então,